A minha melhor lembrança de Páscoa sempre foi junto com a minha família. Nós costumamos ir para uma praia ou uma chácara e nesse ano nós decidimos fazer um inimigo de Páscoa. Então sempre há um motivo de bem descontraída e de bastante alegria. O ano passado já foi bem difícil e esse ano ficou um pouco mais. Mas eu tenho uma equipe muito forte, muito resiliente, uma equipe que eu procuro tentar apoiar e motivar todos os dias. Temos reuniões motivacionais para que um possa apoiar o outro nesse momento. Todo dia tem sido um novo recomeço. Essa é a essência da Páscoa. Eu gosto bastante da frase do Cortella, que ele diz que falta você faria se você não existisse amanhã. Não ficar postergando para dizer o quanto você gosta de uma pessoa. E essa pandemia trouxe de maneira bem clara que não existe um momento certo. O ressignificar é dizer para a pessoa que você gosta, o quanto você gosta dela, o quão ela é importante para você. A minha Páscoa esse ano vai ser trabalhando, igual ou mais do que a gente vem trabalhando nos últimos dias. Mas eu também, se eu não estiver no hospital, eu estou à distância, auxiliando a equipe que está lá. Tem uma gama enorme de pessoas que trabalham dentro de hospital, né? A gente tem as cozinheiras, o pessoal da limpeza, o pessoal da TI. Todo mundo nesse momento é profissional da saúde. Nós temos convivido de perto com a fragilidade humana. Na alta de um paciente, ou até mesmo na superação de um pequeno obstáculo, nós conseguimos enxergar nesses pequenos movimentos a vida plena. Porque não é um plantão comum, é um plantão no auge de uma pandemia, no qual essas pessoas são levadas à exaustão. Então, uma forma respeitosa que a gente entende é o quê? Faça a sua parte, procure usar a máscara que é necessária no momento, procure fazer a higienização o máximo possível, evita aquela aglomeração. Eu tenho esperança e acho que esse período de Páscoa é um período muito bacana para a gente renovar a nossa esperança, renovar o nosso otimismo de que o ano que vem a nossa Páscoa vai ser diferente. Todo profissional da saúde é a vida de alguém que o espera em casa. Por isso, o nosso respeito a eles é essencial. Então, que nessa Páscoa vocês tenham um pouquinho mais de paciência, tudo isso vai passar, nós precisamos continuar em casa para na Páscoa do ano que vem termos todos os nossos familiares vivos, juntos. Façam isso por nós, que nós estaremos aqui para cuidar de vocês. Uma feliz Páscoa!